Alô, alô, salve galera, sexto a parte no ar, sim, aqui é Gabriel Divan com a sua coluna quinzenal no feed do Vira Casacas, onde a gente discute as questões das leis, do direito, dos tribunais, dos julgamentos, de coisas que atrapalham os julgamentos, de coisas que não deveriam estar em pauta nos julgamentos, mas estão, enfim, enfim, a gente discute tudo isso com aquele nosso compromisso de falar fácil, que é para você entender, é para você sacar, não é para ficar circulando só entre aquelas pessoas que conhecem o vocabulário, o juridiquês, não, aqui é para a gente conversar de uma maneira que você compreenda e, quiçá, você pague de inteligentão, você pague de espertona nas rodinhas e aí você chega lá para a galera e diz assim, olha, eu andei pensando, por exemplo, sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento, aí as pessoas que só fingem que sabem das coisas, mas não sabem nada, elas vão olhar e vão dizer assim, aí sim, aí está o brabo, chegou o brabo, mas brincadeiras à parte, serve para isso também, serve para colocar você em dia com algumas questões que se ouve, 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 lê, 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 e para todo lugar, e aí às vezes a gente fica com vergonha assim de, ah, mas é que eu não entendo muito bem, bom, vou tentar fazer o que eu posso, pelo menos na área jurídica, para mudar esse cenário aqui, é claro que antes eu sempre tenho que fazer aquele recadinho, hoje vão ser dois recadinhos, tá, o primeiro recadinho é, nós estamos no feed do Vira Casacas, se você está ouvindo isso aqui, possivelmente você está ouvindo, você está seguindo, você está curtindo o Vira Casacas podcast, estamos aí, desde 2017, sem caô, meu velho, eu, Felipe Abau, Carapanã, que está no Refúgio número 33, né, mas em breve ele reaparece, né, a gente está aí, dando para você oportunidade de conhecer opiniões e escutar pessoas maravilindas, toda semana, toda terça-feira, tudo que envolve questão de cultura, educação, economia, política, política, sociedade, história, direito, bobajadas, tudo que você quiser, está lá no seu Vira Casacas semanal, e aí, nós temos as colunas também, porque o conteúdo é frenético aqui, não para, não para não, pois é, a gente tem, na sexta-feira, então, a coluna do Felipe Abau, o RT comentado, e na outra sexta-feira, é a troca da guarda, né, que é para dar um respiro, é para ninguém enjoar de ninguém, né, aí a gente tem esse aqui que você está ouvindo, boa parte, às vezes tem também nas quartas-feiras, a nossa coluna em vídeo, lá no YouTube do Vira Casacas, sim, estamos em todos os tocadores de podcast, todos os streamings, no YouTube também, e no YouTube às vezes tem live, às vezes tem uma série de coisas, e tem às vezes coluna em vídeo também, do senhor Fabrício Pontinho, comentando a questão política nos Estados Unidos da América, pois é, é muita coisa, fora isso, nós temos sorteios, nós temos distribuição de brinde, sim, como assim, agora eu quero, né, agora você, né, agora o cara levantou as orelhinhas, né, opa, opa, tem brinde, eu quero, mas para isso, é claro, você tem que ser apoiador, apoiador do Vira Casacas, então, ajude o barco a seguir navegando, ajude a casa a se manter em pé, podcasts que trabalham com produção independente, contra-hegemônica, sem rabo preso, com ninguém, nem com nada, querendo fazer um trabalho digno aí, de levar informação e reflexão e discussão para a galera, precisam da sua ajuda, então, certamente o seu projeto independente favorito tem também um canal de apoio, você tem que dar uma olhada lá, tem que considerar isso daí, porque geralmente é muito pouquinho, e com muito pouquinho, só de grão em grão, a gente enche o papo E consegue manter tudo em ordem, então, 5 reais mensais, já é mais do que legal para você nos apoiar, então, vai lá no www.apoia.se barra vira casacas, apoia.se vira casacas, ou se inscreve lá na Orelo, orelo.cc, tendo um perfil lá, você consegue fazer pagamentos mensais no cartão de crédito, 5 reais é o mínimo, mas se for os 5 reais já está ótimo, e você nem nota, cara, isso aí não compra nem mais um chiclé Trident, né, enfim, enfim, então, dá essa força, dá essa colaboração, porque além da nossa equipe, nós temos servidor, nós temos gastos mensais, nós temos profissionais para pagar, você gosta muito das nossas edições de áudio, você gosta muito das nossas capas e projetos gráficos, então, isso é feito por gente da melhor qualidade aí, que está na batalha conosco e que precisa ter o seu pingadinho também no final do mês, ajuda a gente, então, e é claro, ajuda a gente espalhando, ajuda a gente curtindo, compartilhando, mandando, enchendo o saco, copiando o link, esfregando na cara das pessoas o conteúdo, porque é assim que a gente espalha, a gente não tem grana para pagar a mensagem subliminar e a gente não é fascistoide, né, então, na internet, né, você sabe que as redes sociais ultimamente aí tendem a esconder coisas que eles acham meio desagradáveis, né, até porque, né, o que está bom para eles, né, como diria aquele reggae antigo, né, a saúde do povo daqui é o medo do povo de lá, pois é, bom, então, nessa parte, a gente está aqui numa sexta-feira, mas você pode estar escutando em qualquer momento que você quiser, em qualquer dia, em qualquer meio, porque, afinal de contas, o conteúdo está lá, e como eu ia dizendo, então, nessa sexta-feira aqui, né, que para você pode ser sábado, domingo, quarta, enfim, né, 18 do Brumário, sei eu, nós vamos conversar sobre um assunto que tem tomado a mídia, pelo menos nas últimas duas semanas aí, de uma maneira bastante forte, os noticiários estão repletos de informação e de discussão sobre isso, é a desoneração da folha de pagamento, principalmente em relação aos municípios, e se ouve muito falar disso, queda de braço entre Congresso, principalmente o Senado e o governo, e questões judiciais, claro, sempre elas, né, sempre elas, que atingem, ora, bolas, uma manifestação do STF, ora, sempre ele, vocês vão dizer, pois é, pois é, e é claro, o julgamento ainda não terminou, o julgamento foi paralisado por um pedido de vista, esse sim, né, galera, sempre ele, sempre o pedido de vista, nossa senhora, bom, o julgamento está trancado, então, nos dá um respiro, nos dá um tempinho para começar a falar sobre, um, o que é esse negócio, né, que Pokémon é esse, que engronha é essa, e, dois, aquilo que mais nos interessa, com alguma pimentinha, assim, né, no que diz respeito a como é que fica essa batalha em mais uma versão, em mais um capítulo da moda dos últimos tempos, que é tanto disputa do legislativo com o executivo, com o governo, quanto disputa também do legislativo com o Supremo, na figura do judiciário, por quê? Porque a gente está vendo, né, uma espécie de mania, agora, das casas parlamentares em ficarem reclamando de coisas que o Supremo está decidindo, como se não pudesse haver controle judicial e como se tudo que o Supremo decide em contrário, não que não possa acontecer essa hipótese, mas como se tudo que o Supremo decide em contrário fosse, necessariamente, um ativismo judicial ou fosse o Supremo tentando legislar ou coisa parecida. O jogo não é fácil, né, a panela está quente, pega com um paninho, pega uma luvinha aí, né, e vamos embora para a discussão. Bom, fazendo aqui um De Volta para o Futuro, que, na verdade, é De Volta para o Passado, eu convido vocês a irmos até o ano de lançamento do disco Nevermind, né, 1991, por quê? Porque em 1991 é que foi editada a Lei Orgânica da Seguridade Social, a Lei 8.212, 8.212, que vai estabelecer valores e alíquotas que dizem respeito à contribuição previdenciária dos empregadores, sob a receita bruta. E lá nessa lei, você tem a estipulação de pelo menos 20% do total das remunerações pagas durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores avus que prestem serviço a essa empresa, enquanto pagamento para a gente fortalecer, a gente sustentar o sistema previdenciário. Então, você tem a necessidade de pagamento de uma alíquota de 20% sobre o faturamento bruto de contribuição previdenciária. Ok? Guardou essa informação? Beleza. Outra informação que é bom você ter é a de que o executivo, em todos os níveis, naquilo que pode fazer, a gente vai falar sobre isso, naquilo que tem como fazer, os executivos, tanto a nível federal, estadual e municipal, eles tendem muitas vezes a fazer propostas para mexer nas alíquotas de alguns tributos, impostos, contribuições, taxas. Por quê? Porque isso pode ser interessante para algum momento, para alguma ocasião, para algum setor, para incentivar algum movimento de algum setor econômico, para lidar com alguma emergência, coisas do tipo. Certo? Então, você já deve ter escutado, obviamente, que existem tributos de ordem municipal, estadual e federal, só que esses tributos não são completamente controlados por esses âmbitos de administração. Por quê? Vou pegar um exemplo aqui. O ICMS, que todo mundo conhece e que, de acordo com a reforma tributária, que daqui a uns 10 anos vai estar implementada, mas já começou. O que é importante é que antes não tinha nem começado, agora começou. Bom, o ICMS é um tributo estadual. Por quê? Porque a arrecadação dele é reinvestida e é de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. Não esqueçamos do quadradinho. No caso, ele está regulamentado por lei complementar. Lei complementar à Constituição significa que é uma lei que vai esclarecer, vai esmiuçar, vai detalhar regramentos que estão suscitados, que estão sugeridos, às vezes dá para usar essa palavra, pela Constituição. Então, esta lei, a lei complementar 8796, ela vai dispor sobre impostos dos estados e do Distrito Federal, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e dar outras providências. Então, esse é o chamado esqueleto. Esse aqui é a máquina do ICMS funcionando. E aí, já no artigo 1º, para vocês terem uma ideia, vai dizer assim, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, prestação de serviço, transporte, blá, 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 ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. O que significa dizer que existe uma série de atividades que são economicamente ativas, que geram renda, que geram possibilidade de arrecadação, que vão ser praticadas e elas estarão a cargo de cobrança tributária em nível estadual. Mas veja, não se pode, por exemplo, dizer que um imposto é estadual, porque o estado é que manda, o estado pode dizer que aqui não tem ICMS, aqui no meu estado não tem. Não, tem que ter, porque isso aí vem da estrutura federal. Agora, os estados têm margem para determinar, por exemplo, como é que fica essa questão do ICMS em termos de o quanto se paga, qual é a alíquota, qual é a razão de pagamento. Bem, nesse sentido, por exemplo, é que você vai lembrar que existe aquela coisa que estava muito em voga antigamente, ainda está, mas prometem que vão dar um fim nisso com a nova regulamentação, que é a guerra fiscal. O estado baixa cada vez mais algumas alíquotas para atrair investimentos, só que obriga o outro a baixar também num regime meio dumping, de concorrência entre os entes da federação. Bom, por que eu estou falando de ICMS? Porque não tem nada a ver com o assunto específico. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente está falando, portanto, de uma possibilidade que, às vezes, acontece em nível de executivo federal, com tributos federais, às vezes vai acontecer em nível estadual e até municipal. A questão de você não mexer no tributo, na contribuição, na taxa, mas você mexer nos percentuais de alíquota para, às vezes, atender objetivos específicos. É aí que eu quero chegar. Por quê? Porque lá com a questão da nossa boa e velha lei orgânica da Seguridade Social, aquela de 91, que estipulava a alíquota de 20% para esse tipo de contribuição sobre a arrecadação bruta, folha salarial bruta, ela teve uma mudança, e eu vou dizer mais, ela teve duas mudanças cruciais que aconteceram ao longo dos mandatos da Dilma. Mãe, sim, presidenta Dilma Rousseff. Pois é, a primeira em 2011 e a segunda em 2015. Acompanha comigo. A mudança de 2011, ela desonerava, aí que vem a questão, ela desonerava a folha de pagamento, diminuindo, aí que vem a estratégia, a alíquota, aquela fixa de 20%, para patamares que, às vezes, vão passar para 4% ou 5%, chegando até menores em algumas circunstâncias. Estávamos, então, no primeiro momento, na primeira mudança da lei, falando de 17 setores de economia, sumamente e principalmente a questão de tecnologia e tecnologia da informação. Então, como eu disse para vocês, você quer fazer bombar um setor, você quer estimular um tipo de produção, você quer estimular um ramo de economia, você pode, estrategicamente, jogar com isso. Você alivia um pouco a carga de contribuições e tributos que há que se pagar a fim de fazer uma contribuição com menos alíquota. Uma contribuição, então, com uma razão menor. Bem, então, não perde as contas aí, 2011, 17 setores de economia beneficiados com esta desoneração, esse desencargo, esse desafogo. Você sufoca lá, você morde menos a galera em relação à folha de pagamento bruta. 17, tá? Era um número que, até há pouco tempo, era meio ruim. Hoje não é mais nada, né? Mas lembra desse número. Bom, isso, em 2015, vai mudar para 56. 56, agora vai ter 56 serviços empregadores e setores econômicos que vão passar a ser beneficiados com essas reduções que eram de 17. Entre os setores que passaram a ser beneficiados ou que tiveram o seu benefício alterado, a gente tem, por exemplo, alguns que vão ter um pouco no aumento da alíquota dessa contribuição, mas que não era os 20% fixos previstos em lei. Setor de empresas de call center, transporte rodoviário e ferroviário, de metrô, taxa passou de 2% para 3%. Já a questão de empresas jornalísticas de rádio e TV, comunicação, transporte e cargas, por exemplo, operadores de porto, setor calçadista, produção de ônibus e confecções em geral, a alíquota passa para 1,5%, sendo que era de 1% na primeira versão, também abaixo dos 20 estipulados. Então, abriu um pouco mais o guarda-chuva para a gente englobar mais setores e mais serviços desonerados da folha de pagamento. Não é que não pagam nada, mas certamente o encargo é menor. Aumentou de 1% para 1,5% aqui, o meu setor aqui da contribuição. Sim, sim, você quer pagar 20%, então fica à vontade. Be my guest. Be my guest. Bom, estamos falando das mudanças de 2011 e 2015, só que elas têm prazo, tic-tac, tic-tac, prazo de validade. A desoneração assim estipulada, que era para a gente agitar, que era para a gente fazer, mexer algumas peças do tabuleiro no setor econômico através de estímulos, como eu já falei, estratégia, estrategi, do grego, isso duraria até dezembro de 2023. E aí? E aí que é óbvio que é pauta fervendo para a gente debater legislativamente o que acontece agora, depois que todo mundo se acostumou com a desoneração, pelo menos nesses setores. Bom, como ninguém perde tempo aqui e ninguém prega prego sem estopa, em agosto do ano passado, o Congresso já começou a se mexer para aprovar uma lei para fixar para pelo menos os 17 setores iniciais a manutenção da desoneração. Só que é claro, né? É claro que a coisa não vem solta assim, ela vem com brindes, ela vem em Kinder Ovo, né? E aí ficou estabelecido também que não só 17 setores da economia seriam beneficiados, mas haveria também a redução da necessidade da contribuição, a redução da alíquota para municípios com até cento e cinquenta e poucos mil habitantes. Que tal? Cento e cinquenta e seis mil habitantes, para ser mais exato. Isto foi apresentado para sanção já em novembro do ano passado, sim, porque se era até dezembro a contribuição, o Legislativo quis agir rápido, né? Ele quis já não deixar... É tipo aquela corrida do bastão, né? Do revezamento, né? Você não deixa acabar uma legislatura sem já estar com a lei fresquinha ali na mesa. E o Executivo vetou este projeto de lei. E agora é um bom momento para eu dizer que, caso você queira entender como é que essa história de projeto de lei apresentado e vetado, e por que o presidente pode vetar, e por que o Congresso pode derrubar o veto, como é que é isso? Sim, você vai numa parte cinquenta e nove, imediatamente anterior a esse, já dá uma roladinha para baixo ali no feed do Vira Casacas, no seu tocador de podcast, no seu agregador, no seu streaming, e se já não escutou alguns episódios ali das colunas, já vai ouvindo também, né? Vai numa parte cinquenta e nove, que exatamente abaixo, o penúltimo aqui, né? Eu explico como é que funciona essa questão. Bom, se você já ouviu lá, então volta aqui agora, volta para esse exato momento, porque você já entendeu o que aconteceu, você já entendeu como é que pode o Executivo, no caso, como é que pode o presidente vetar o projeto de lei. assim como você consegue entender o que aconteceu em relação ao Congresso ter derrubado esse veto, foi o que aconteceu. Então, agosto começou o trâmite para a gente manter a desoneração e para desonerar também municípios na jogada, tá? E aí? Apresentaram para o presidente, o presidente vetou, voltou para o Congresso, o Congresso derrubou o veto, ou seja, elas por elas, a lei tem que ser aprovada em princípio. A jogada do governo, então, foi a de rebater isso editando uma medida provisória que faz com que mantenha-se a carga de contribuição dos municípios, ou seja, rejeita a desoneração da folha dos municípios e mantém aumento de alíquotas gradualmente, não é a mesma de antigamente, mas é um aumento gradual de alíquotas, em contrariedade, então, ao projeto de lei estabelecido. Tá, Gabriel, mas se o governo pode editar uma medida provisória, essa aí, que nem um super trunfo, assim, que pode definir a questão, por que ele não faz só assim? Claro, né, não dá para governar por medida provisória. Quer dizer, teve uns que já governaram, tem uns que já tentaram, é muito confortável, aí, por aí, mas não se pode governar por medida provisória, como o próprio nome diz, ela vem atender uma questão que é resguardada de uma certa urgência e de uma intenção de algo ser expedito nas finalidades do Executivo. Claro que o Congresso pode muito bem apreciar e pode derrubar, inclusive, a medida provisória, para que, justamente, o presidente não tenha a carta branca para ficar ele legislando, mais ou menos, que nem o outro maluco, aquele do cabelo estranho da Argentina, quis fazer nos primeiros minutos do seu governo. Bom, essa medida provisória, ela vai em frontal contrariedade aos interesses do parlamento, do Congresso, é por isso que isso aí gerou atrito político, e aí foi, então, editada uma outra medida provisória para fazer uma espécie de transição, para ir por cima da anterior. Nessa, o governo sinalizou alguma coisa, alguma partezinha do braço a torcer para o Congresso, revogando alguns itens da estipulação anterior da medida. Então, foi como quem diz assim, não gostei do projeto de lei, quero manter essas alíquotas em progressão gradual, não quero desonerar os municípios, mas nós vamos rever algumas coisas aqui e vamos politicamente ajeitar que a gente vai fazer um outro projeto de lei, hein, Congresso? Que tal? Que tal? Vocês fazem um outro projeto aí, de repente, a gente atende um pouco um lado de cá, um pouco lá daí, e aí nessa pendenga a gente vai se acochambrando, era mais ou menos essa ideia. Mas é claro que existe a questão da intransigência e aí a gente entra num último tema de discussão aqui, que é a forma como os presidentes das casas legislativas, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, como eles estão com a faca e o queijo na mão para pressionar o executivo dentre os seus interesses a partir, é claro, de uma espécie de dominância da casa no que diz respeito às votações que são de sumo interesse. E é diante dessa batalha iminente que, então, o executivo entrou com a ação no STF. Então, pega-se o projeto de lei que tem vigência mas que teve alteração por medida provisória, que teve alteração por outra medida provisória que reviveu alguns dos aspectos anteriores e discute no STF a sua constitucionalidade. Claro, é isso que o STF faz, é para isso que ele existe. A gente, às vezes, pensa, mas não é lá que tem os inquéritos daquela galera? É, é lá também, é lá também, mas o STF serve para outras coisas também. Bom, essa medida ela acabou sendo ingressada em ação direta de inconstitucionalidade, a DI 7633 e, é claro, eu não tinha falado o número da lei que está sendo discutida, da lei, aquela que foi originada do projeto do Congresso que depois foi vetada, que depois foi derrubado o veto, que depois foi neutralizada por medida provisória e depois ela ganhou uma sobrevida com uma medida provisória que neutralizava partes da outra medida provisória, que é a lei 14.784 de 2023. Bom, o relator da ADI, o ministro Cristiano Zanin, os caras vão dizer Ah, tá aí, Zanin, ele que é amigo do Lourdes, é sempre esse papo, né, cara? A gente sabe que esse papo é muito raso, ele precisa de um certo contexto, não que não possa, né? Não que não possa se debater esse tipo de coisa. Agora, a gente sabe que é um erro primário você achar que necessariamente o ministro do STF decidem em prol das vontades dos governantes que eles indicaram, né? A gente tá cheio de provas aí, ainda que uns, né, se esforcem pra fazer a gente crer exatamente na hipótese, né? A gente tá cheio de provas que não é bem assim. Agora, é muito rasa a discussão dizer que é porque o Zanin é amigo do Lula, não sei o quê, porque, enfim, né? Enfim. Então, o relator sorteado, o ministro Zanin, ele concedeu em parte, liminarmente, né, aquilo que foi pedido dentro do pedido, porque você não vai decidir assim uma ação declaratória de inconstitucionalidade de uma hora pra outra, né? Tem que todo mundo votar, isso foi submetido ao plenário, então não é assim, o Zanin mandou, não. Ele, como relator, votou para a concessão em parte da cautelar e ele vai suspender a eficácia de alguns dos artigos, no caso 1, o 2, o 4 e o 5 da lei 14.784, de 2023, até segunda ordem. já votaram também para suspender, ou seja, não é a decisão final, mas é a suspensão inicial da eficácia da lei. Os ministros Flávio Dino, ó, tá aí, ó, esse aí é do Lula, tá, chega de criancice, chega de criancice. Por quê? Além do Zanin, o Dino, o Gilmar Mendes, o Barroso e o Fachin, já votaram para essa suspensão, né? O ministro Fux pediu vista, então a gente tem aqui uma discussão sobre a suspensão cautelar, ó, eu vou repetir, não é a discussão da questão inteira em si, é a discussão dessa medida cautelar, se suspende por hora ou não. Depois nós vamos decidir a questão como um todo. Essa possibilidade é mais rápida porque ela é decidida em sessão virtual, né? Então, a gente tem a votação virtual ali porque depois a gente vai analisar o mérito da questão, aí, isso aqui, como o relator suscitou, vai para plenário, para que a gente veja os ministros votando na questão em si, se é inconstitucional ou não a lei e, claro, por conseguinte, se é constitucional ou não manter ou não manter a desoneração nos termos fixados pela lei ou se é de se seguir o preceito da medida provisória que onera gradativamente e desloca e ou barra alguns pontos da desoneração. Bom, é óbvio, é óbvio que o presidente do Senado já foi da letrinha, né? Dizendo o seguinte, ai, entrar na justiça para discutir isso foi uma deslealdade, foi jogo sujo, né? Eles estão tentando barrar a atividade parlamentar, né? Eu vou pegar aqui uma matéria do Globo que saiu anteontem no dia 30 de abril que diz assim, a matéria diz assim, segundo o presidente do Senado judicializar o tema ainda em discussão no Congresso causa uma crise de confiança entre os poderes e cobrou que o governo negocie uma solução para o tema ouvindo propostas de todos os setores envolvidos. Vamos lá, vamos lá, assim óbvio, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD afirmou nessa terça-feira dia 30 que a judicialização da desoneração da folha de pagamento pelo governo foi um erro primário. Na semana passada o governo pediu ao STF para barrar a lei aprovada pelo Congresso que prorrogou a desoneração da folha para 17 setores de economia intensivos em mão de obra e que inclui na medida municípios com mais de 1, 5, 6 mil habitantes. Cinco ministros do STF votaram para suspender a desoneração. Isso a gente já sabe, né? Agora, olha lá o que o Pachecão falou. A provocação do judiciário óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto está tendo diálogo político isso realmente foi um erro. Na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. O caminho da judicialização pode resolver no primeiro momento, mas gera uma crise de desconfiança entre os poderes da própria sociedade com os poderes que não é algo bom para o Brasil. Nesse momento, o governo federal deve apresentar uma proposta alternativa. Os municípios devem apresentar também, os setores também devem apresentar e sentarem-se à mesa para poder dialogar. É um estadista, né? Aí ele continua lá dizendo que ele vai dar todo o apoio para o diálogo e tudo mais. O problema não é a primeira parte da manifestação do Pacheco que ela está correta. Ele, como agente político, ele quer discutir as coisas do campo político e não num sentido de discussão judiciária das matérias que são atinentes. Agora, a gente sabe muito bem que essa história de não, tem que dialogar, tem que dialogar, a gente sabe qual é o diálogo que o Congresso está acostumado, principalmente a Câmara dos Deputados, ultimamente, mas o Congresso como um todo. É o seguinte, facilita, aprova emenda para a gente, é nos cede, é nos dar regalia, é nos concede ministérios, cargos, possibilidades, abre linhas para a gente em negociação quanto a tudo que a gente quiser, daí a gente vai votar para dar uma forcinha para vocês aí. Eu não estou bem certo se realmente existe aqui uma jogada boa e eu acho até que não, no sentido de já sair entrando com uma DI, principalmente nesse momento em que existe essa pecha, ainda que não verdadeira, mas existe essa pecha de que o Supremo é do Lula, o Supremo está com o Lula, então o que eles pedirem leva. Claro, pessoal, se você acha que tem que judicializar, você não vai ter medo, você não vai ter medo do que vão dizer caso o Supremo decida uma coisa, porque, enfim, o Supremo está aí, está aí. Então, eu concedo uma parte razão para os dois lados. Agora, se parece sim estrategicamente uma coisa que poderia ter sido no primeiro momento evitada, para a gente não desgastar mais a questão, para não parecer birra, por outro lado, a gente tem que entender também que o Congresso está muito mal acostumado nos últimos tempos. Eu não sou um especialista em previdência nem em questão tributária para dar o meu veredito final aqui para vocês sobre se é ou não é viável economicamente e é estrategicamente bom você desonerar. Claro, para os setores envolvidos, para a questão de intensidade de mão de obra nesses setores, é óbvio que é bom você desonerar, quer pagar mais ou quer pagar menos. Se for essa pergunta, eu não preciso nem responder. Agora, eu não vou dizer, portanto, já falei, se essa é uma medida no sentido de gestão fiscal boa. Eu não tenho aporte para dizer isso. Mas o que eu vou dizer é, anda me incomodando bastante essa situação do Congresso, já falei esse exemplo, ter faca e queijo na mão sempre para fazer tudo que bem entende para votar o que lhes apraz para pressionar o Executivo por trocas de cargos e por trocas de estratégias que são convenientes e pertinentes ao Executivo. Quer dizer, quer que não lembra? Eu ainda não engoli, não desceu na minha guela aquilo que aconteceu no passado de o Congresso prever uma medida provisória, o Congresso pegar a mão do Lula e ele fazer o ghostwriting de uma medida provisória para mudar rearranjamento de ministérios e pastas e ocupação de chefias das pastas. Quer dizer, o Congresso precisava de carguinhos e precisava de colocar pessoas em posições estratégicas e acabou encomendando, para não dizer que acabou pressionando, para não dizer que acabou coagindo o governo a editar a medida provisória que redesenhava a questão ministerial. Então, assim, o Congresso está podendo tudo. Aí, quando o Supremo vai lá e entra no STF, olha aí, é o desgaste, a sociedade não aguenta mais esse STF. Claro, quando é contra você ou quando é potencialmente contra a sua birra, o seu mimo, aí ninguém aguenta mais. Então, assim, eu não vou dar, de novo, eu não vou dar total razão para o Executivo, para a Fazenda, eu não vou dar total razão porque eu realmente não tenho conhecimento suficiente para dizer aqui, neste aparte, nesse momento, se isso é fiscal, gerencialmente, no sentido previdenciário, até para a gente fazer a organização do que se arrecada em termos dessa contribuição, se isso é ou não é uma coisa que impacta para o bem ou para o mal, num primeiro momento. Agora, realmente, que é, sim, talvez, uma medida, estrategicamente, nesse momento, de governo partindo para uma briga, escalando a briga, e que é, sim, congresso chorando porque precisa necessariamente ser atendido em tudo o que quer e tudo o que pede a todo momento, isso eu não tenho dúvida, isso eu não tenho dúvida. Mas a minha tarefa aqui era fazer você entender mais ou menos o que estava em jogo. E aí, como disse o Pacheco, vamos ouvir o que tem a dizer aí, tanto municípios, quanto setores de economia atingidos, quanto especialistas, vamos ouvir essa galera aí, mas pelo menos do início da discussão, você já está o quê? Você já está à parte, né? Não é nem esse o sentido do nome do programa, mas é isso daí. Certo, galera? Então, uma boa sexta ou um bom qualquer dia em que você esteja ouvindo isso, apoie e siga o Vira Casacas porque aqui sempre tem mais para você. Valeu!